Tá piscando, irmão? Peraí que eu vou ver. Tá, tio, então você tá piscando, já sabe, irmão. Tá gravando? Eu queria deixar o meu agradecimento aqui a todos os... A cada um dos 10 mil inscritos. Não vou conseguir falar o nome de todos, né? Se eu falar também o nome de alguns vai ficar injusto. Então, meu, muito obrigado de coração, sem palavras, tá? Sem palavras mesmo. E eu gostaria que vocês entendessem do fundo do coração. Eu comecei a fazer vídeos no YouTube quando eu ainda tinha uma farmácia. A farmácia era minha. E eu acabei tendo que dispensar e fazer um corte de funcionários, né? E dispensei o meu motoqueiro. Aí, o que que aconteceu? Eu resolvi pegar a moto e sair pra fazer as entregas. No começo, acho que o meu primeiro vídeo... Fiz vários vídeos, né? Mas não coloquei no ar. O meu primeiro vídeo que eu coloquei no ar, eu estava filmando com o celular amarrado no capacete, né? Essa paixão que eu descobri através do tiozão. E saí filmando. Tá tudo sujo aqui, tiozão. Eu me empolguei porque a TV de Poços de Caldas pegou as minhas imagens para ilustrar uma reportagem falando do acidente foi um atropelamento de um padre. E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! o carro morto o toqueiro está ali naquele momento eu me empolguei falei caramba, o bagulho vai ficar legal pronto, acho que eu já limpei a leite eu vou comprar uma câmera e vou começar a filmar eu comprei um SJ4000 sem adaptação de microfone externo aí o rapaz aqui da cidade fez a adaptação para mim, da cidade de Costa de Caldas e eu peguei firme comecei a fazer vídeo direto ia lá na esquina, lá no bairro eu fui lá fazer um vídeo e comecei, pá, postando vídeo aí eu vi que além do Rodrigo Pett outras pessoas começaram a assistir outros motofilmadores as pessoas de posto de caldas foram descobrindo e aí eu tomei uma paixão por isso eu sempre quis ter um canal uma maneira um canal, não um canal no Youtube mas um canal de tipo assim uma maneira de você expressar a opinião então eu queria ter uma maneira de expressar a minha opinião e foi o que eu fiz comecei a falar, abordar vários assuntos assuntos pesados assuntos mais leves e aí foi dando certo o pessoal foi me acompanhando e graças a Deus aí chegamos a marca de 10 mil inscritos o meu muito obrigado uma boa parte desses inscritos são de São João da Boa Vista né a grande parte é de postos de caldas a grande parte não uma outra parte é de postos de caldas e o restante espalhado pelo Brasil inteiro né tiozão então tem muitas pessoas inclusive eu to devendo salves aí pra pessoas de outras cidades que falaram né que entraram em contato comigo pelo comentário poxa mas manda um salve pra mim então tiozão a correria tá grande eu vou anotar e aí eu mando o seu salve beleza então é isso aí pessoal estamos chegando na cidade de São João da Boa Vista pelas últimas vezes né meu vamos ver vamos ver eu não gosto de avisar nada que alguma coisa pode dar errado de repente você avisa e fala assim ô eu vou começar a ir para São Paulo fazer um frete pra São Paulo aí não dá certo a cara do cara cai no chão eu vou fazer adesivo pro canal aí não dá certo a cara do cara cai no chão eu vou eu vou começar a eu vou eu vou trocar de moda eu vou pegar vou pegar um marrote aí não dá certo a cara do cara cai no chão então é melhor não prometer nada né eu falei que talvez vai parar porque o cara acabou de me avisar falou agora né mas não sei se vai dar certo não se parar também tudo bem não tem problema a gente vai fazer divulgação do Peppers na segunda-feira também porque eu faço quatro serviços beleza pessoal então é isso aí olha lá São João da Boa Vista tá falando ah tiozão aí ó cidadezinha boa eu moraria que fácil viu os moradores de São João da Boa Vista que uma vez eu perguntei quem mora em São João da Boa Vista o Arthur me falou e o outro me falou também que eu não lembro se eu não me engano é joanense né São João da Boa Vista muito obrigado ao São João da Boa Vista tiozão São João da Boa Vista herói beleza pessoal então é isso aí o vídeo ficou longo pra caramba limpei a lente várias vezes porque bateu o bicho sei lá o que nem sei como é que esse vídeo vai ficar ficou uma mancha na caixa estanque opa não vai acabar a gasolina vai tá acabando a gasolina aqui tiozão tá mesmo pelo amor de Deus vamos passar no posto eu deixei pra abastecer aqui porque a gasolina aqui ela é bem mais barata só que olha só a situação tá acabando a gasolina tiozão tá malandro que vergonha tiozão você defende 250 deixa acabar a gasolina será que vai dar malandro tem um posto de gasolina que é a direita quando passa na lombada ela ameaça acabar se acabar agora eu tô ferrado tio vai me atrasar eu deixei pra abastecer aqui em São João porque é o tiozão você vai me atrasar hein tiozão tem só um pouquinho de gasolina aqui irmão deixa eu passar deixa 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 passar tiozão deixa eu passar malandro quando passa uma bombada a gasolina vai pra frente e aí acho que a bomba não consegue pegar né isso é prejudicial foi um erro de cálculo meu tem um posto ali ó aí a gente já coloca aqui esse posto aqui que eu vou abastecer a gasolina ainda tá cara lá em Poço de Caldas tá 3,99 aqui tá 3,67 lá naquele posto lá na entrada lá da cidade logo depois que você passa a polícia lá é em Águas da Prata é já é São João ali mas é na divisa de Águas da Prata com São João aí aqui tá 3,98 aqui tá o mesmo preço nesse posto aqui o mesmo preço de Poço de Caldas né lá tá 3,99 mas nós vamos abastecer nesse aqui ó deu pra chegar deu pra chegar tranquilo tá piscando tiozão tá acabando tá piscando tá acabando ó eu aqui tio pronto agora nós não vamos passar vergonha mais pode ser pode ser comum coloca 10 pra mim 10 10 tô passei a espelho da hora então fiz lá em Poço legal fazer um negócio diferente né personalizado tá legal valeu obrigado muito legal não tá beleza Valeu meu irmão, obrigado Boa semana aí pra você Então é isso aí pessoal Rapaz gostou do capacete Valeu irmão, é nóis Tamo junto Não sei nem se é, será que podia ser gasolina mesmo? Não sei, ela começou a querer apagar Tinha acabado, tinha começado Fazia pouco tempo que tava piscando O combustível Mas não sei, vamos ver Vamos ver se realmente é a gasolina Só a gasolina Mas aí abasteci, coloquei 10 Aí depois a hora que eu descer A hora que eu tiver descendo Eu paro lá no outro posto e enche o tanque Porque o que que acontece Eu deixo pra vir pra São João da Boa Vista No sábado e na segunda Chega aqui eu enche o tanque A hora que tá acabando lá em posse Eu vou colocando 20 reais, 10 reais Né, meu, depende da necessidade E deixo pra eu completar aqui Pra aproveitar a viagem que eu venho pra cá, né Todo sábado e segunda Pra poder abastecer Certo pessoal? Ainda pegamos o caminhão Que eu ultrapassei lá na entrada Então é isso aí Tiozão Ai caramba Quase que acabou a gasolina Eu acho, né Vamos ver Parece que ela tá meio estranha Sei não Tomara que seja só a gasolina Que eu já gastei nessa moto Tiozão Não tá aí de brincadeira não Agora nós vamos descer aqui A Visconde do Rio Branco E lá na frente nós vamos pegar A avenida lá Gostei muito aqui da cidade de São João da Boa Vista É uma cidade do estado Onde eu nasci, né Pra quem me acompanha sabe que eu nasci aí Na cidade de Ribeirão Pires, São Paulo Fica ali perto de São Bernardo Campo Santo André Ali na região do ABC De São Paulo Do estado de São Paulo Perto da cidade de São Paulo Beleza Aí nós vamos pegar aqui a rua Saldanha Marinho Que é onde eu pego o trampo aqui de São João Então mais uma vez O meu muito obrigado De coração mesmo Tá Obrigado mesmo por todos acompanhar aí O canal Barbeiragem Poço de Caldas Na correria das entregas O cara ficou olhando ali Procura o canal lá Tiozão Barbeiragem Poço de Caldas é nóis Você vai aparecer no vídeo Tiozão Certo É nóis Fique com Deus Que Deus abençoe a vida de vocês Sempre Malu Tiozão 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 Obrigado.